Não é de concreto que se faz ser humano Nem de dinheiro que afeta o coração Não se apaga o passado como as mentirosas Não se compra sua honra no sertão Não é de concreto que se faz ser humano Nem de dinheiro que afeta o coração Não se apaga o passado como as mentirosas Não se compra sua honra no sertão Vem um velho Chico Lavar as minhas legrinas Traz de volta o meu remanço De minha infância, minha glória Vem um velho Chico Lavar as minhas legrinas Traz de volta o meu remanço De minha infância, minha glória Quanta saudade sinto agora de minha terra Não se consegue morar dentro de uma barragem A ditadura opressora enganou-nos com a história De progresso e de mudar a realidade Vem um velho Chico Lavar as minhas legrinas Traz de volta o meu remanço De minha infância, minha glória Vem um velho Chico Lavar as minhas legrinas Traz de volta o meu remanço De minha infância, minha glória Vem um velho Chico Lavar as minhas legrinas Com teus sonhos construí uma nave espacial O combustível era esperança Vem um velho Chico Lavar as minhas legrinas Com faíscas de sorrisos A condução Teu abraço botão de empatida Batizei a nave com teu nome E no escuro do espaço naveguei Com tua imagem me sinto bem mais forte Tua presença é o que me faz voltar Corre um boato na beira do rio Que o velho Chico pode morrer Vira riacho e correr Pro nada Viajando por temporada Quando a chuva do meu Deus Dará chegar Dará chegar Dará chegar Quando a chuva do meu Deus Dará chegar Já dizia Frei Luiz De chique, chique Quão chique é teu Um rio pra nadar A correr Um rio pra nadar A correr Quão chique é teu Um rio pra pescar Pra beber Não deixe morrer Não deixe o rio morrer Se não Se não o que será de mim Que só tenho esse rio pra viver Se não o que será de mim Que só tenho esse rio pra viver Que será Que será de mim Que será de mim Que será de José Serafim Qual será o destino do menino Que nasceu e cresceu aprendendo a pescar surubim Não deixe morrer Não deixe morrer Não deixe morrer Se não o que será de mim Se não o que será de mim Que será de José Serafim Qual será de mim Qual será o destino do menino Que nasceu e cresceu aprendendo a pescar surubim Surubim Não deixe morrer, não deixe o rio morrer Se não morre o ribeirinho de fome, de sede, de sei lá o quê Se não morre o ribeirinho de fome, de sede, de sei lá o quê Olha a questão desse tempo da filha Olha a filha do ribeiro Nossa senhora Aquele número batido que tirou, não é nem que tirou Madeira da filha Nossa É mesmo lindo essas coisas Aqui não vai, mas eu soube a filha É legal, mas eu vou jogar aqui em cima Quê que esse tempo é louco? Com salvada da água Claro, claro Só que isso vai dar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 preservar acho importante preservar a preservação da memória de um povo ela se dá através desses fatos aqui não só contados, mas com objetos mesmo que nos remetem para quem é mais já, para quem viveu essa época nos remete àquele período lá, e para quem é mais jovem para que ele possa conhecer, se apropriar dessa cultura, saber que ali é a história dele, quem veio antes dele, passou por todos esses processos e até chegar nesse momento que a gente vive hoje, que as crianças não reconhecem coisas muito simples, um ferro de passar por exemplo, como era a dificuldade antigamente, um ferro de um brasa e aí esses meninos não tem a mínima noção de que aquilo ali existiu de fato, quando chegam eles olham assim sabia de verdade? as crianças olham assim e falam assim nunca se usou isso daqui alguns que vêm da zona rural ainda reconhecem alguns objetos, mas os da cidade muitos nem sequer reconhecem algumas peças que a gente tem aqui no nosso ambiente o que o museu representa para a nossa comunidade e o que essa comunidade representa para o museu nesse exato momento? é uma pergunta um pouco complexa como eu entendo? eu vou falar assim mais da minha impressão assim como eu entendo eu acredito assim que o museu ele ele conta uma história não só da cidade de Remanso mas de uma época de uma época de uma civilização que foi ao longo dos tempos porque o homem faz sua história a partir de experiências ele vai tentando e vai sobrando dali as melhores experiências o que ele achou de mais interessante que vamos dizer assim que serviu mais a humanidade e a partir dali ele vai reconstruindo a história em cima daquilo que já foi que já existia né e aí então eu acredito assim que recontar a história do museu essa como eu falei a gente foi veio de um outro ambiente a 7 quilômetros daqui onde é hoje a série de Remanso o que a gente chama carinhosamente de Remanso Velho era um outro modo de viver era um outro modo de fazer era uma época que eu não posso dizer assim que era de todos os lugares porque assim a gente está muito distante dos grandes centros mas ainda assim a gente sofria a influência de todos os outros lugares por conta do vapor que vinha e trazia as notícias dos grandes centros para nós então eu acredito assim que o museu ele representa tudo isso e isso serve para que a gente conheça a nossa história que a gente se reconheça ali e principalmente para que a gente se aproprie disso que faça disso que crie aquele senso de pertencimento não minha história é essa daqui eu pertenço a esse lugar eu desejo preservar esse lugar porque isso conta a história dos meus antepassados de quem veio antes de mim que fez esse chão aqui para eu estar hoje enquanto a questão da importância da representatividade da cidade para o museu isso é uma coisa que precisa muito ser trabalhado eu acredito que assim conhecer a história da cidade deveria ser matéria obrigatória nas escolas da cidade eu acho que a secretaria secretarias de educação que tem um espaço em qualquer cidade que tem um espaço que conte a história daquele povo ela deveria ser uma parceira assim constante e incondicional do museu no caso aqui de Remanso porque ele é um instrumento de educação de cultura né então para mim a sociedade de Remanso precisa mais os mais antigos as pessoas que vieram da cidade velha da cidade Remanso velha com mais de 30 anos por exemplo eles tem mesmo um saudosismo com relação ao museu quando eles chegam que veem essas peças que veem as fotos que reconhecem aqueles espaços eles tem aquele saudosismo mas ainda assim é aquela lembrança que vem e depois eles saem dali e guardam aquelas memórias numa caixinha lá e pronto e para os que não conhecem eles a juventude por exemplo para eles é uma coisa que é desinteressante chega coisa velha não minha gente não é coisa velha é sua história que se você viveu se você é daquele Remanso isso aqui conta sua história em algum momento você vai achar alguma coisa que ligue você a essa história que não seja tudo mas alguma coisa vai lhe transportar para a sua para a sua própria história então seria importante que a sociedade reconhecesse esse esse a importância do museu nesse caso para que preservasse para que visitassem para que é fizessem disso a sua história mesmo porque acaba que a gente é incluente por outras culturas e a nossa vai ficando para trás que é a nossa do São Moçalo do rei de boi a gente já não vê e aí a gente fica admirado quando vê o boi bombar lá no Amazonas quando vê no Maranhão a gente fica ah que lindeza mas a gente também tem isso aqui só que hoje já não é mais visto já não é mais apresentado e quando tem as pessoas ainda assim não fazem questão do prestigiar salvo um pequeno grupo eu participo do museu desde da sua fundação porque já tenho uma aproximação com a dona Marisa infelizmente nesse momento ela não tem mais o discernimento de estar aqui à frente do museu mas desde essa época aqui a primeira ou a primeira série que o museu teve e era uma casinha de tais construído ali na avenida ela já contava da dedicação que ela teve para montar esse museu ela teve como diz ela ela ia nas visitas nos enterros das pessoas e lá ela ganhava peças como ela ganhou também de muitos outros e ela sempre montando e montando essas peças quando ela pôde com o salário dela mesmo ela alugou essa casa para colocar e um determinado tempo ela me disse inclusive ligue lá algumas vezes visitando ela disse que o dinheiro já não dava para pagar o aluguel então ela teve que levar tudo lá para o muro da casa dela e só então foi quando entrou o Alcides que fez a doação e ela conseguiu comprar a atual série do museu mas assim são anos anos de história e muito importante isso aqui para a nossa comunidade não pode deixar de dar valor a isso justamente porque a gente sabe o sacrifício que ela fez durante anos da vida dela para conseguir juntar essa história num mesmo espaço então é muito importante que nós como comunidade possamos dar esse apoio a essa contribuição e não é só a questão da visitação é que isso é uma importância que a gente possa contribuir também porque o museu não tem como se manter mesmo ele tendo a série principalmente depois dessa pandemia toda ele tem despesas tem uma energia tem uma água é preciso ter uma pessoa para cuidar porque também se for largado lá o Léo também não vai ter andamento ele não vai funcionar então hoje as escolas começam a voltar mas elas precisam de certa forma conhecer essa história como o Yolanda falou é muito importante que esses alunos sejam levados até lá e para isso eu preciso que a comunidade contribua financeiramente também para que o museu venha a funcionar porque se não de outra forma não tem como ele dar continuidade e aí nós vamos perder a nossa história que com tanto trabalho ela e outras pessoas trabalharam para conseguir e depois de pronto nós vamos deixar simplesmente que ela esforra os nossos direitos sem fazer nada para ajudar então chamamos aí chamamos só a comunidade porque a gente sabe que muitas vezes a gente diz assim ah o poder público sim o poder público pode contribuir mas nós como moradores de remôncio como pessoas que fazemos parte dessa história precisamos também contribuir para que o museu continue existindo e que os nossos filhos os nossos netos lá no futuro distante possam dizer aqui aqui também faz parte da nossa história aqui também conta a história dos meus pais dos meus avós inclusive eu estava falando aqui para a Yolanda que eu tenho aqui uma foto de uma cela que pertenceu a minha avó e justamente quando ela faleceu no sétimo dia a Ana Marisa foi lá celebrar e ela trouxe essa cela para o museu então como eu fico feliz de saber disso e tenho certeza que todos aqueles que em algum momento doaram alguma coisa para o museu vão querer preservar então chamo a todos a nesse momento as mesmas coisas para a gente conseguir esse objetivo mina d'água mina de água Obrigado.